Terça-feira, 15 de dezembro e o TVU Jornal 1ª edição está no ar. Uma excelente tarde, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre o anúncio de novos nomes para o secretariado do novo governo. Prefeito eleito Jorge Seba reuniu a imprensa e anunciou quem ocupará cadeiras nas secretarias de Educação, Saúde, Esporte e Planejamento. Câmara Municipal de Votoporanga realiza a sessão solene e homenageia com título de cidadão votoporanguense o deputado federal-general Peter Nelly e aos irmãos Joaquim Ferreira da Costa Filho, Walter Ferreira da Costa e Nelson Ferreira da Costa. Ceia de Natal deve ficar mais cara neste ano. Consumidores começam a fazer as contas e até pensando em substituir produtos por outros mais baratos. Vestibular Unifev vem estudar em um dos melhores centros universitários do Brasil, seguem abertas as inscrições para o processo seletivo, 100% online e gratuito. A partir de agora você acompanha os detalhes dessas e de outras notícias no TV O Jornal. Hoje de manhã o prefeito eleito Jorge Seba reuniu a imprensa para anunciar novos nomes que vão compor o secretariado do novo governo. Nomes, por exemplo, para a Secretaria de Saúde, de Educação e outras. Danilo Arroio Martins acompanhou e traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos que assistem o TV O Jornal. O prefeito eleito Jorge Seba acaba de anunciar mais quatro nomes que vão compor o seu secretariado. A primeira delas é a Ivonete Félix do Nascimento. Ela que é bacharel em serviço social pela Unifev e vai ocupar a Secretaria Municipal de Saúde. Ela foi secretária municipal de saúde de Valentim Gentil no período de 2000 a 2010. Também ocupou o cargo administrativo no Escritório Regional de Votoporanga da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo entre 1977 e 2000. E desde 2010 é administradora do Núcleo de Atenção à Saúde da Organização Social de Saúde da Santa Casa de Votoporanga. Outro nome anunciado é do secretário municipal de educação, que continua na pasta, Ederson Marcelo Batista. Ele ingressou na Secretaria Municipal de Educação como professor, concursado em 2004. Também atuou como coordenador pedagógico e diretor da escola na rede municipal. Marcelo Batista, também é coordenador executivo do arranjo de desenvolvimento da educação do Noroeste Paulista. E é secretário municipal de educação aqui em Votoporanga desde 2018. Outro nome anunciado pelo prefeito Jorge Seba é do secretário municipal de esporte e lazer. Vai ocupar a pasta Fabiano Cássio de Souza Gimenez. Ele que é empresário há mais de 20 anos no ramo esportivo de academias. Fabiano é ligado ao esporte desde a juventude e também já foi atleta do ciclismo, participando de competições esportivas regionais e também estaduais. E por fim, o prefeito eleito Jorge Seba confirmou como secretário municipal de planejamento e habitação, a atual secretária, Tássia Gélio Coleta Nossa. Ela é formada em arquitetura e urbanismo pela Unifev e está na Secretaria Municipal de Planejamento desde 2011, onde coordenou em áreas de aprovação de projetos e habitação. Também foi presidente do Fundo Municipal de Habitação e participou da elaboração do novo plano diretor participativo aqui de Votoporanga. Está aí portando então quatro novos nomes anunciados agora há pouco pelo prefeito eleito Jorge Seba, que vão compor o seu secretariado. Com imagem de Carlos Nunes, Danila Rui Martins para o TV Jornal. E ontem a Câmara Municipal de Votoporanga realizou uma sessão solene para homenagear quatro personalidades políticas e industriais que contribuem significativamente para o desenvolvimento de Votoporanga. Além disso, teve também na ordem do dia uma pauta de votação, aliás, a penúltima sessão ordinária de 2020. Nós vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem de Yasmin Gutierrez e André Garcia. A sessão solene começou por volta das seis horas da tarde e foi realizada antes do expediente da reunião ordinária. Foram homenageados na sessão solene quatro personalidades políticas e empresariais que contribuem para o desenvolvimento de Votoporanga. Por indicação do vereador Vilmar da farmácia, recebeu o título de cidadão votoporanguense o deputado federal-general Roberto Peternelli Jr. Também foram agraciados com o título de cidadão votoporanguense os industriários Nelson Ferreira da Costa e Walter Ferreira da Costa, homenagens concedidas por iniciativa do vereador Silvão Carvalho. Joaquim Ferreira da Costa Filho também recebeu a honraria concedida por iniciativa do vereador Serginho da farmácia. Os três homenageados são irmãos naturais de Mirassol, mas empresários daqui da cidade, que sempre trabalharam pelo desenvolvimento, geração de emprego e renda para o município. O deputado federal-general Peternelli, durante seu mandato na Câmara Federal, apresentou diversas emendas parlamentares para Votoporanga, principalmente para custeio da Santa Casa da cidade. O título de cidadão votoporanguense concedido às quatro personalidades é a maior honraria da Câmara Municipal concedida a quem não nasceu na cidade, mas que contribui para o desenvolvimento de Votoporanga. É muito importante nós podermos ajudar a população. E muitas vezes o parlamentar se vincula a uma cidade, tem uma atenção a essa cidade. E pelos vínculos da minha esposa, Maria Helena, filha do tenente Guatemosin, que coordenou aqui os escoteiros, a guarda Mirim. Eu já frequento Votoporanga desde os meus 15 anos. Então é muito gratificante poder ter esse reconhecimento. E por mais que a gente faça por Votoporanga, ainda é pouco para retribuir essa atenção, esse contexto todo. Eu estive em Brasília falando com a Maria Helena sobre o nome de rua que tinha dado ao pai dela. Então, tivemos muita amizade lá em Brasília, onde nós levamos também várias indicações, e fomos atendidos por o general Petenelli. Então, na outra viagem, conseguimos levar também um título para que ele viesse a Votoporanga e receber o título Votoporanguense. Então, hoje estamos entregando esse título para ele, com muita satisfação, e sempre estaremos em Brasília, assim que puder, como eu tenho a casa aberta por lá. E sempre continuarei reivindicando alguma coisa para Votoporanga com o nosso amigo general Petenelli. A gente nunca faz um trabalho para a gente, vira um trabalho para a cidade. A gente nunca pensa em recompensa, tipo título. Mas a idade vai chegando, e quando o Silvio falou do título, eu me senti muita vontade de aceitá-lo sem problema nenhum. Talvez se fosse há alguns anos atrás, eu iria deixar. Porque esse título não é um título eleitoreiro, como muitos que acontecem aqui na Câmara. É um título de amigos, e realmente, pelo que a família nossa fez em Votoporanga, talvez seja merecido. A gente tinha um conhecimento aqui com o do Walter Costa, mas não tinha o conhecimento da família, a história de família deles, de ter vindo de fora, logo no início de Votoporanga, se instalado aqui, com indústria, com comércio, e que isso ajudou muito o Votoporanga no desenvolvimento da época. Quando eu fiquei sabendo, cheguei a ser vereador junto com o Walter Costa, na época do Pedro Stefanelli, mas eu não tinha o conhecimento da família, a história familiar. Passei a ter o conhecimento da história da família, e me compromissei com ele, de poder estar dando o título de cidadão aos três irmãos, que eram nascidos fora de Votoporanga, para, na realidade, fazer um parênteses assim, de que a Câmara Municipal tinha uma dívida com essa família, já estava aqui há muitos anos, e aí, conversando certinho com o Walter, com os familiares, resolvi dar o título de cidadão. Na sessão solene, o vereador Chandelli, protetor, também aproveitou a oportunidade para entregar voto de congratulação ao prefeito de Votoporanga, João Dado, em reconhecimento aos trabalhos prestados por ele e pela primeira-dama, Mônica Pesciotto, a causa animal no decorrer do mandato. Logo em seguida, depois da cerimônia de homenagens, os trabalhos foram suspensos por cinco minutos, até o início da penúltima sessão ordinária do atual ano legislativo. E a última sessão ordinária do atual ano legislativo será na próxima segunda-feira, dia 21 de dezembro. Será realizado um balanço das atividades da atual presidência da Casa de Leis e também a foto oficial da atual legislatura e o discurso de encerramento dos atuais vereadores. Lembrando que você acompanha todos os detalhes da Câmara Municipal de Votoporanga por meio das redes sociais. E o prefeito João Dado publicou ontem, no final da tarde, um decreto municipal ratificando os termos do decreto publicado pelo governador João Doria na última sexta-feira, que determinou o fechamento de bares às oito da noite e a proibição da venda de bebidas alcoólicas após esse horário. Uma decisão liminar permite, porém, a venda de bebidas alcoólicas em restaurantes e conveniências até às dez da noite. Com a decisão, ficam revogados dispositivos em contrário, inclusive o decreto que autoriza o atendimento presencial por dez horas diárias em todos os setores da economia sem horário limite para fechamento. Portanto, a partir de hoje, bares devem fechar até às oito da noite e restaurantes, lanchonetes e similares até às dez da noite. Em contrapartida, o comércio em geral ganhou mais duas horas de trabalho, podendo manter as lojas abertas por até doze horas diárias, desde que fechem as portas às dez da noite e respeite as determinações sanitárias, como o uso de máscara e distanciamento social. Mudando de assunto agora, estamos a poucos dias do Natal. Os preços de alguns produtos subiram nessa pandemia e isso deve impactar também na hora de colocar a comida na ceia de Natal. Alguns consumidores estão já pensando em trocar alimentos por alguns outros mais baratos e até deixando de comprar alguns. A decoração natalina lembra que é tempo de festejar e saborear delícias na ceia de Natal. Só que nesse ano, alguns produtos tiveram altas nos preços que podem impactar na mesa dos brasileiros. Cristiane diz que nesse ano está comprando produtos mais baratos e deixando até de comprar outros. Na minha casa, o que a gente comprava nos Natal passado, esse ano, vai diminuir bem. Com essas altas de preço, a gente vai diminuir. Coisa que comprava todo ano, esse ano, ou não vai comprar ou vai comprar pouco, porque está muito caro as coisas. Carlos Alberto também reclama da alta dos preços. Na realidade, é uma luta, porque sem a ceia, ninguém pode ficar. Todo mundo tem que fazer alguma coisa para comemorar o final de ano. E o jeito que está a situação dos mercados, nós temos que estar correndo atrás e está sendo uma luta. A verdade é essa. Assim como para Cristiane e o Carlos Alberto, essas altas devem impactar o consumo, principalmente, de pessoas das classes mais baixas, na hora das compras dos ingredientes da ceia de Natal. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no mês de novembro, a inflação oficial registrada foi a mais alta em relação ao mês de novembro dos últimos cinco anos. A taxa ficou em 0,89% e teve os alimentos e bebidas como um dos principais grupos responsáveis por esse resultado. A batata, por exemplo, subiu 30%, o tomate, 18%, o óleo de soja, 9% e a carne, 6%. Para esse empresário do setor supermercadista, apesar do aumento dos preços, 2021 deve começar com boas notícias. O arroz já começa a safra nova em janeiro, nós temos também a soja que teve uma baixa de 20% durante o mês, então o óleo já está regredindo o preço também, já está acedendo um pouco. Então 2021 promete um ano melhor com preços mais acessíveis. Esse gerente do supermercado diz que o consumidor não vai deixar de comprar, e sim fazer algumas substituições. A gente acredita que talvez o cliente migre por uma marca um pouco inferior, talvez, uma marca um pouco mais barata, mas eu acredito que o cliente não vai deixar de montar a sua ceia de Natal, comprar seus itens natalinos, mesmo com essa alta que a gente teve nos últimos tempos. Em relação a outros produtos natalinos tradicionais, como panetones, por exemplo, segundo o setor supermercadista, as vendas devem se manter iguais em relação ao ano passado. A expectativa sempre é boa, no final do ano todo mundo dá um jeitinho de festejar, então nós estamos otimistas, e já temos um movimento, um faturamento melhor já nessa data atual. A nossa expectativa é pelo menos se manter, nesse índice que a gente já vem trazendo de vendas, então a gente não acredita em ter uma queda de vendas, e sim manter os números que nós já viemos trazendo. E a gente lembra que o comércio em Votoporanga está atendendo em horário especial, por conta das festividades de final de ano. As lojas seguem abertas até às 10 da noite, até o dia 23 de dezembro, e no próximo sábado o horário de atendimento é até às 6 da tarde. Quem compra no comércio de Votoporanga, concorre a prêmios da campanha Um Novo Natal da ACV, que sorteará um carro zero quilômetro e 10 vales compras no valor de R$ 1.000. Para participar é só preencher corretamente o cupom, colocar na urna e torcer bastante. A campanha segue até o dia 31 de dezembro. E é importante, quem for às compras, que siga rigorosamente as medidas de prevenção contra a Covid-19, porque a pandemia ainda não acabou. A Secretaria de Saúde de Votoporanga registrou ontem 11 novos casos positivos para a doença aqui no município, totalizando 6.420 casos. A Secretaria informou também que até o fechamento do boletim, o município não recebeu resultados de exames RT-PCR que foram enviados para um dos laboratórios de Rio Preto, habilitado pela Secretaria do Estado. O município mantém 117 óbitos confirmados para a Covid-19. E a Santa Casa divulga diariamente o informativo de pacientes com ou suspeita da Covid-19. O hospital atende pacientes de Votoporanga e de mais 16 cidades da região. Então, segundo o informativo, são 13 pacientes confirmados em UTI, sendo 11 em uso de respirador, e um suspeito em UTI. Em alas, são 8 confirmados e um suspeito. O hospital registrou ontem 4 altas hospitalares. Agora nós vamos para o intervalo e a seguir o assunto é a campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso. Você pode contribuir até o dia 31 de dezembro destinando parte do seu imposto de renda sem acréscimo nenhum. É gratuito. E também tem as vagas de emprego para Votoporanga e região. Continue com a gente, que o TVU Jornal volta rapidinho. Estamos de volta e o assunto agora é a Unifev. As inscrições para o vestibular 2021 da instituição seguem abertas. A novidade deste ano é que a prova será 100% online e sem taxa de inscrição. Além das diversas opções de cursos em 4 áreas do conhecimento, a instituição oferecerá, a partir do ano que vem, a graduação em artes visuais e os tecnólogos em estética e cosmética, jogos digitais, sistemas para a internet e segurança da informação. Os candidatos podem se inscrever no site unifev.edu.br barra vestibular. No link, também no site, está disponível, estão disponíveis todas as informações referentes à prova, composta exclusivamente por uma redação. É importante a gente destacar que o vestibular é válido para todos os cursos, exceto Medicina, cujo processo seletivo é realizado no meio do ano. Mais informações na central de relacionamento pelo telefone, que também é o WhatsApp, 173405-9990. E o assunto agora é a campanha Leão Amigo, que é um programa de incentivo fiscal em benefício da criança, do adolescente e também do idoso. Segue até o dia 31 de dezembro o prazo para doações destinadas a essa campanha. Vamos acompanhar mais detalhes de como faz para doar com Danilo Arrui Martins. O prazo para aderir à campanha Leão Amigo da Criança e do Adolescente está terminando. Para isso, é bom ficar atento. Nós conversamos com o presidente da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e Região, o Flávio Curti, e ele falou para a gente qual é o intuito dessa campanha. Vamos acompanhar. O intuito da campanha Leão Amigo da Criança e do Adolescente é destinar uma parte do imposto de renda devido por cada contribuinte, pessoa física e também pelas pessoas jurídicas para as entidades de Votuporanga. O Flávio também falou como ela funciona na prática. Na prática, ela funciona da seguinte forma. O contribuinte pessoa física, que entrega pela declaração completa o seu imposto de renda, até o dia 30 de dezembro, ele deve fazer uma prévia, mais ou menos o que ele deve pagar no ano que vem, quando ele for fazer a declaração. E desse valor, ele pode destinar 6%. Esses 6% vão ser depositados através de um boleto que é emitido através do site da Prefeitura, que basta entrar lá, acessar o site e lá você conseguirá imprimir o seu boleto. Então, ele deve fazer um cálculo aproximado do imposto devido e desse valor, 6% ele pode destinar diretamente para as entidades participantes desse sistema. O presidente da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e região também fez um apelo para que as pessoas e empresas participem e também nos disse sobre como fazer para termos aí outras informações. Acompanhe. Essa campanha já tem vários anos, né? Infelizmente, a cada ano vem diminuindo um pouco esse valor. Então, a gente pede encarecidamente aos contribuintes, pessoas físicas que optarem pelo modelo completo da declaração de renda, as empresas optantes pelo lucro real, que podem destinar também 1% do seu imposto devido para que façam isso. É um dinheiro que iria para o governo, mas que você agindo dessa forma, ele vai se destinar às entidades de Votuporanga. Então, é um grande benefício. Com a imagem de Carlos Nunes, Danila Roio Martins para o TV Jornal. Só para a gente ter uma ideia da importância dessa doação, o valor arrecadado de janeiro até dezembro deste ano para ser usado no decorrer de 2021 foi de R$ 125.804,40 para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e R$ 113.395,39 para o Fundo Municipal do Idoso. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar no site votuporanga.sp.gov.br ou procurar um escritório de contabilidade da sua confiança. O recado agora é para você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Vamos saber sobre as oportunidades, começando pela Santa Casa, que segue contratando técnico e auxiliar de enfermagem e enfermeiro. Os interessados devem entrar no site santacasavotuporanga.com.br ou enviar o currículo para o e-mail trabalheconosco arroba santacasavotuporanga.com.br Se você tiver alguma dúvida, tem o telefone para contato. É o 17-3405-9133 nos ramais 161 ou 289. A vaga também para votuporanga é para vendedor e estoquista. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail emprega.acvnet.com.br emprego.acvnet.com.br Em votuporanga também há vaga para operador de caixa e para balconista de expedição. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone para saber mais informações. É o 17-3422-5968 17-3422-5968 Essas são algumas vagas disponíveis, então, reforçando aqui para votuporanga. Vamos saber agora como ficam as temperaturas. O tempo segue sem mudança prevista e a terça-feira deve ser de sol com algumas nuvens e há previsão de pancadas de chuva para toda a região noroeste paulista. Hoje, em Pedranópolis, os termômetros variam entre 23 e 33 graus. A mesma temperatura em Sebastiánópolis do Sul, 23 a mínima, máxima de 33. E em Votuporanga, os termômetros ficam entre 22 e 34 graus. Neste momento, a temperatura é de 33 graus segundo o portal Climatempo. Por hoje é só. A gente fica por aqui para você uma excelente tarde. Amanhã, quarta-feira, a gente se encontra novamente aqui no TVU Jornal Primeira Edição. Lembrando ainda que mais detalhes, mais notícias de Votuporanga e região, você acompanha às 8h30 da noite com o Ender Rodrigues. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho